Fala pessoal, mais um acidente aí na serra de Joinville Quase 5 horas parado aqui no acidente Tá doido Que é a serra lá do ônibus que caiu na semana passada Morreu aí 19 ou 20 pessoas E agora é no sentido subindo aqui Um pouco antes da curva da Santa Aí eu não sei o que é ali, mas é grave Porque faz 4 horas que estamos na fila aí O pessoal fica É uma pista só, né? Funilou ali E o pessoal não anda Mas nossa Tem que aproveitar, deslanchar Os mais espertos vão lá na frente e cortam lá É alguma coisa muito grave, viu? Porque... Faz mais de 5 horas que estamos na fila aí Deixa eu ver, são 3, 4 horas da tarde Era 11 e meia da manhã quando eu peguei ali embaixo 2 quilômetros 4 quilômetros atrás aí Lá no começo da serra Quando começou a serra, passou o pedágio logo mais uns 500 metros pra frente Começou a fila Estamos no meio da serra Antes da curva da Santa Uma fila grande aí Ali Já veio bombeiro Veio caminhão Na contramão Subiu aí Com água Ali todos os baldes Não sei o que que é que o pessoal recolheu ali Provavelmente eu acho que o acidente foi descendo E passou pro lado de cá Alguma coisa Deve ter cheiro Muito balde ali Recolheram Bastante coisa ali O pessoal tá terminando de limpar a pista aí Esse caminhão aí que subiu Isso aí é pó de serra Só tá usando pra limpar aí Não sei o que que é O noticiário aí deve aparecer Pegou fogo, cara Pegou fogo no FH ali Completamente incendiado A gabinha inteira Ah, por isso que tava demorado Por isso que eu digo, gente Se você não tem uma proteção veicular É essa hora que você precisa, viu O canal de ar de bordo aí tá com Eu já aproveito Já falo em cima também Que é pra já dar uma ajuda, né É numa situação dessa aí que você vê Se o cara não é Se é caminhão particular O cara não tem uma proteção veicular O cara perde todo o patrimônio, né E o canal de ar de bordo aí Eu fiz parceria com Eu fiz parceria, né Com uma cooperativa Alicerce Cooperativa que tá mais do avião no mercado aí E é acessível pra todo mundo Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Passa uma cotação lá, ó Que dá uma hora dessa aí Você vai ver o quanto que isso é importante e ajuda, viu O pessoal lá tá tudo preparado pra atender lá Acesse o site lá e faça uma cotação Eles são especializados na linha de diesel, né E tá com parceria aí E se você falar que viu aqui no diário de bordo caminhoneiro Você vai ter um descontaço lá E vai ter um mimo lá Tá bom? Um abraço aí, pessoal É nessa situação que a gente vê Eu sempre tô fomentando A gente já faz a propaganda, né Porque a gente trabalha com internet Mas aproveita e já dá o recado É uma situação dessa aí que a gente vê O quanto que a pessoa precisa Na hora aí Tem uma proteção veicular Tá bom? A cooperativa Alicerce tá no canal aí Aí você pode fazer Se você ainda não tem Fazer uma cotação E deixar seu bruto aí protegido aí Ficar mais tranquilo Né Nessa hora aí Se o cara não tem nada, velho Ele se desespera, viu Desespera Valeu, pessoal Esperão que não tenha acontecido nada com o motor ali Que seja só danos materiais, né É, infelizmente é assim mesmo Vou terminar de subir a serra agora Que dá a noite Essa foi longa Abraço, pessoal Obrigado aí Salve, salve, galerinha Beleza? Bom dia, boa semana pra todos Quer aquela dica de ouro, hein? 20 anos em Rio Bahia Passado na casca do alho, hein? Gente, se você conhece alguém Da linha que tem algum veículo Da linha diesel E principalmente os caminhoneiros Os parceiros nossos Que estão na estrada aí, ó Sabe que a gente vive Correndo risco o tempo todo, né? Se alguém bater o caminhão da gente A gente acabar batendo Porque sempre pode acontecer Alguma coisa Um imprevisto Eu indico pra vocês A cooperativa Alicerce Que tá mais de nove anos no mercado E aí, de repente Se acontecer alguma coisa No seu veículo Você tem com quem contar, né? O caminhão vai ficar parado Vai ter que tá correndo atrás de peça E eles vão dar todo o apoio necessário Arraste vídeo pra cima Dá uma ligadinha lá Entra no site Faça uma cotação E a Alicerce Tá aí Com parceria Com o canal de ar de bordo Aí, ó E você vai ter Os bons descontos Que cabem dentro Do seu orçamento Pra depois Você não ficar aí Chorando As pitangas Que não tem dinheiro Pra arrumar o caminhão Faça uma parceria Com a Alicerce Escrita o conselho A Alicerce